Não quer dizer que você está me oferecendo um apartamentinho, mas nada de pensar na minha independência, e nos meus amigos, na minha namorada, é simplesmente para me colocar para fora da casa, da casa da minha mãe. Tá, eu sei, entendi, muito bem já. Comigo fora da casa, você vai poder levar a vida que você sempre quis, né? Que é do caminho livre, mas para isso você precisa me descartar. Não precisa ser de favor, meu. Entendi, migalha. Não se mora. Eu quero que ela da minha mãe. Vai você morar no apartamentinho, com sua amante, se você não ser o dela, né? Matava de Laura, trabalha com você no hospital. E aí, demais. As vezes que eu não vi a humilhação que minha mãe sofreu, porque você teve a coragem, ou melhor, a covardia, de apresentar essa mulher como médica da sua equipe. Eu tava lá, eu vi tudo. Também minha mãe já sabe, já, de tudo, já, o que se passa entre você e essa, essa vigarista aí. Vai embora daqui, some da minha frente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.